Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá um arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá um arraso? Tem que sentir minha pegada Pode vir preparado Agora vem Is to go Even Arrasta Arrasta Eita Rabeta que vo Arrasta Eita A Puta Tudo bem Achou